Ataquem e executem todos os alvos. Ataquem e executem 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 os alvos. Obteve a liderança. Ataquem e executem os alvos. Ataquem e executem os alvos. É uma Velho de Ponta e executem os alvos. Uma polvilcora M Jabba, mas no chão vai arrepender! Ataquem e executem os alvos. É uma delagro podrão de organização. Ataquem e executem os alvos. Ataquem e executem os alvos. Ataquem e executem os alvos. Est �rav bei um minuto. Você tem 30 segundos Você tem 10 segundos Autos eliminados Parabéns, Guarquante Bom trabalho Bom trabalho Bom trabalho Com